O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá quente? Ô mamãe, sem noção Sobra, mamãe, sobra Pega pra sobrar, mamãe Papai, pode comer Morro 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 Come o brócolis Já esfriou Uhum Delícia? Delioso Gostoso? O que você está papando? Brócolis Mais O que você quer mais? Você quer mais? Mais brócolis? Mais Fala Eu quero mais brócolis Você pode Vou buscar Brócolis Brócolis Que a mamãe vai esfriar, tá? Pera aí Tá quente É quente Ajuda a mamãe a esfriar, ajuda Ajuda Tá quente Ajuda 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 Ajuda